Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Sufira CX Galera, e hoje eu trago mais um print aqui de um inscrito do nosso canal Que foi aprovado na função crédito do cartão, tá bom galera? Então se você gostar do vídeo, já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos A partir das 19h, temos novidades aqui no canal Bom galera, esse dia eu fiz aqui no canal um vídeo mostrando Algumas pessoas que tiveram aumento de limite no cartão de crédito do mercado pago Inclusive vou deixar também na tela final esse vídeo que eu mostrei Com o print de alguns inscritos do canal, que receberam aumento de limite no cartão Bom pessoal, eu quero informar que o último aumento de limite em massa que o mercado pago disponibilizou Foi em novembro de 2021, onde várias pessoas tiveram aumento de limite nos cartões de crédito E também tiveram a função crédito liberada E agora após quatro meses, o mercado pago, após ficar calado sem aumentar limite de ninguém Começou a aumentar limite pingado, né galera? Um limite aqui, outro ali E também começou a aprovar alguns clientes na função crédito do cartão Então se você ainda não tem a função crédito, fique ligado aí nesse final de semana Porque de repente pode chegar para você essa novidade aí da função crédito, tá bom? Ou até mesmo o aumento de limite, né? Porque tem várias pessoas que já estão com seis, sete meses sem receber nenhum aumento de limite E agora eu vou compartilhar com vocês o print que o nosso inscrito mandou aqui no nosso grupo de WhatsApp, né galera? Se você ainda não conhece, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado Lá tem várias pessoas que participam e interagem conosco e tiram várias dúvidas a respeito de cartão de crédito De contas digitais e outras informações E a mensagem diz o seguinte Seu cartão de crédito chegou, mercado pago Cartão mercado pago, peça seu cartão de crédito e compre na mesma hora Anuidade grátis e até 18 vezes sem juros parcelado no mercado livre Chegou seu cartão de crédito mercado pago Esse foi um print aí que ele mudou pra gente, tá galera? E aqui o próximo print diz o seguinte Agora você pode parcelar as compras com o seu cartão mercado pago Limite de uso, 800 reais Esse foi o print enviado pelo nosso amigo Josué, né? Inscrito aí em nosso canal E também participante aí do nosso grupo de WhatsApp, né? O próximo print diz o seguinte Agora seu cartão também é crédito E você pode comprar tudo sempre que quis em até 18 vezes sem juros no mercado livre Então galera, esse aí é um dos poucos prints que eu estou recebendo aqui no PV do WhatsApp Que estão sendo aprovadas na função crédito do cartão E também outras que estão recebendo aumento de limite, tá galera? Então se você não recebeu aumento de limite Fique ligado que nos próximos dias pode estar sim chegando esse aumento pra você, tá bom? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Um vídeo comunicativo pra mostrar que o mercado pago ainda tá aprovando e aumentando o limite De forma bem lenta, mas tá aprovando, tá bom? Então fique ligado aí no seu aplicativo e também no seu e-mail Que logo logo você pode estar recebendo a função crédito no cartão Ou até mesmo o aumento de limite, tá bom galera? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê na próxima Valeu! E a gente se vê na próxima